Vem amor, vem cantar, pois meu dedo fico querendo fora Posta mais a mim, quase é dor, o amor é mais importante a dor Agora só é bom, mas semelhante, hoje em dia Quando a sua casa não te beijo, não te beijo, não te beijo Quando a sua casa não te beijo, não te beijo, não te beijo E hoje em dia tudo, o amor é mais importante a dor Agora só é bom, mas semelhante, hoje em dia Quando a sua casa não te beijo, não te beijo, não te beijo Não te beijo, não te beijo, não te beijo, não te beijo Não te beijo, não te beijo, não te beijo Quando o bebê me mandou, o risco a dor Eu gostei, a terra da terra é o sol, a água é o sol E quando eu gostei, não te beijo, não te beijo Eu não me esqueço, meu marido, teu coração A dor, a tua casa não te beijo Quando o bebê me mandou, o risco a dor Eu não te beijo, não te beijo, não te beijo Não te beijo, não te beijo, não te beijo Não te beijo, não te beijo, não te beijo Eu gostei, a terra da terra é o sol E quando eu gostei, não te beijo Eu não me esqueço, meu marido, eu não te beijo Amém. O forró é pesado, ninguém quer ficar parado Pode botar na barraca, pois é o forró pesado O forró pesado, a vontade é tua banha, ninguém quer ficar parado O forró é pesado, a vontade é tua banha, ninguém quer ficar parado O forró é pesado, a vontade é tua banha, ninguém quer ficar parado O forró pesado, a vontade é tua banha, ninguém quer ficar parado O forró pesado, a vontade é tua banha, ninguém quer ficar parado O forró pesado, a vontade é tua banha, ninguém quer ficar parado O forró pesado, a vontade é tua banha, ninguém quer ficar parado O forró pesado, a vontade é tua banha, ninguém quer ficar parado O forró pesado, a vontade é tua banha, ninguém quer ficar parado O forró pesado, a vontade é tua banha, ninguém quer ficar parado O forró pesado, a vontade é tua banha, ninguém quer ficar parado O forró pesado, a vontade é tua banha, ninguém quer ficar parado O forró pesado, a vontade é tua banha, ninguém quer ficar parado O forró pesado, a vontade é tua banha, ninguém quer ficar parado O forró pesado, a vontade é tua banha, ninguém quer ficar parado O forró pesado, a vontade é tua banha, ninguém quer ficar parado O forró pesado, a vontade é tua banha, ninguém quer ficar parado O forró pesado, a vontade é tua banha, ninguém quer ficar parado O forró pesado, a vontade é tua banha, ninguém quer ficar parado O forró pesado, a vontade é tua banha, ninguém quer ficar parado O forró pesado, a vontade é tua banha, ninguém quer ficar parado O forró pesado, a vontade é tua banha, ninguém quer ficar parado O forró pesado, a vontade é tua banha, ninguém quer ficar parado O forró pesado, a vontade é tua banha, ninguém quer ficar parado O forró pesado, a vontade é tua banha, ninguém quer ficar parado Só sei que há uma pressão Feira grande, fala-se Nunca mais que é difícil, rapaz E eu mesmo sei que eu quero Desligar a nossa carreira Mas é algo que eu não penso Desse caso fraco Só sei que há uma pressão Enquanto me sorri a fuga E eu vou ficar com a nossa carreira Tudo o passo, tudo o passo E enlouquecer Fica esperando o rosadinho Não é que se morrer 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 E se morrer Não é que se morrer Irmã beast Não é que se morrer Não é que se morrer Depois de medir Que surreal Com fé Amém. 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 Amém.